Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gabriel Gabiru aqui da motomecânica bibica de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Estamos com mais uma moto aí finalizada. Cara, o trabalho ficou fenomenal. Sabe quando tu faz um serviço e tu gosta mais de 100%, 200%? Assim ficou essa BMW 800GS aí. Vamos conferir alguns detalhes aí. Essa moto foi feita uma lavagem completa, toda dela detalhada, técnica, foi feita polimento de todas as peças, peça por peça foi feito polimento dela. Pode conferir aí os detalhes, ó. Parte aí da do tanque, da aba lateral esquerda, Galera, o escapamento, a ponteira foi toda ela polida, tá? Quem tem BM 800 ou quem conhece BM 800 ou a linha BM sabe que o escapamento fica amarelo, mas muito amarelo. A gente tirou ele, foi todo ele escovado e polido. Lembrando, esse cano original é escovado e tem o sentido do escovamento. Tem que fazer sempre de acordo com o sentido pra não deformar. Galera, e o que eu sempre falo pra todos, né? Ah, mas não sei o que, um reclama, outro fala isso e aquilo. Ah, mas o que que tu faz? Vamos dar uma olhada por baixo da moto. Olha aí, ó. Aonde que os olhos não vê, a gente faz também, vocês entendem? Não é aquele negócio assim de tampar um olho, ó, e passar e aquilo. Aqui não. Aqui a gente faz até onde vocês não vê. Por quê? Porque assim a gente conquista o cliente e o cliente traz de novo. E esse é o grande segredo. Olha o motor aí, ó. Desculpa. Olha o motor em detalhes aí. Os coletores foram todos eles polidos. Ronda dianteira. Olha aí, ó. Foi passado massa, raio por raio. Por baixo. É isso que eu digo, pessoal. A gente conquista os clientes nos pequenos detalhes. Vamos conferir aqui o outro lado. Aqui na tampa do motor. A parte da coroa e do pinhão. A corrente. A gente deu aquela revitalização em todos os plásticos. Lembrando também as partes inferior e superior. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. E ultimamente a gente anda meio corrido. A gente não consegue fazer todos os vídeos completos. Colocar o antes, colocar o depois. É muito corrido. Então lembrando a todos, se gostar dos vídeos, dá like. Compartilha. Ajuda o canal a crescer. A galera toda conhece o nosso trabalho aí. Sabe que a gente faz tudo com muito amor e carinho. Lembrando a todos, aqui a gente não só faz lavagem técnica, polimento. A gente vende pneu Michelin, a gente vende pneu Pirelli, a gente vende pneu Metzeler. A gente troca óleo. A gente tem Motul, a gente tem Castrol, a gente tem Golf, a gente tem Elf, a gente tem Petronas. Filtro de óleo, filtro de ar. Pastilhas de freio. Se vocês precisarem, entrem em contato com nós aí da Motomecânica Vivica que a gente tem um prazer em atendê-los. Valeu galera, um forte abraço.